Música Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Levanta a mão pro céu e bate na mão Vamos, meninas, é Hoje o dia de novo Já servem todo o nosso nome Se não tem Jesus em mão 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 Se não tem água Agora vem o dia acordar Esse vazio não dá pra coçar Ele se é o teu eu morri por um bom Eu te falei Que Deus tem tudo Que Deus tem Jesus em 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 nada Que Deus tem Jesus em tudo Que Deus tem Jesus em nada Quem não tem Jesus, tem dor Quem não tem Jesus, não tem nada Não adianta o dinheiro do vosso Se não sobe todo o músculo Mas se não tem Jesus, irmão Quem é seguidor, fugirão Mas se não tem Jesus, irmão Quem não tem nada Amar amigo o dia todo Esse vazio não dá pra apostar Renunciar o teu eu, morre com o mundo Eu te falei Quem tem Jesus, tem dor Quem tem Jesus, tem dor Quem tem Jesus, não tem nada Quem tem Jesus, não tem nada Quem tem Jesus, tem dor Meu Deus, Jesus, não tem nada Quem tem Jesus, tem dor Meu Deus, Jesus, não tem nada E aí